Saiu nesse momento. Cabuloso analisa um excelente negócio. Veja isso. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que rola no clube mais querido do Brasil. As grandes ligas europeias terminaram no fim de maio, e o Santa Clara terminou rebaixado em Portugal. Resultado ruim, cuja campanha de um jogador especificamente afetou os cofres do Cruzeiro. O zagueiro Paulo Eduardo não atingiu a meta prevista na venda para que rendesse dinheiro a SAF de Ronaldo. O jogador foi negociado no ano passado, sem gerar custos imediatos aos portugueses. Os clubes dividiram os direitos de Paulo e acertaram que o Cruzeiro receberia 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, quando o zagueiro atingisse oito partidas no campeonato português. O que não aconteceu. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, a diretoria do Cruzeiro está avaliando a possibilidade de contratar o atacante Soteldo, do Santos. O jogador expressou seu desejo de deixar o clube paulista, pois acredita que não terá oportunidade de disputar títulos lá. Diante dessa situação, o Cruzeiro iniciou conversas com os agentes de Soteldo, buscando viabilizar a negociação e trazer o jogador para Belo Horizonte. Reconhecido por sua habilidade e velocidade, Soteldo seria muito bom ao elenco do Cruzeiro, fortalecendo ainda mais o ataque do clube. A diretoria do Cruzeiro entende a ambição de Soteldo em buscar uma equipe com maiores chances de conquistar títulos, e vê nele um jogador capaz de contribuir significativamente para os objetivos do clube. No entanto, é importante ressaltar que as negociações ainda estão em andamento, e não há garantias de que o acordo será fechado. Outros fatores, como questões contratuais e financeiras, também estão sendo considerados para que a transferência seja concretizada. Dessa forma, a diretoria do clube mineiro está analisando cuidadosamente a possibilidade de contratar Soteldo, levando em consideração o desejo do jogador e os interesses do clube. E aí, torcedor! O que acha da vinda de Soteldo à Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.